Primeiro, distrair o alvo. Depois, bloquear seu jab. Um cruzado de direita no rosto. E deixá-lo com o fuço. Tonto, ele vai tentar um golpe certeiro. Bloquear com o cotovelo. E golpear na cintura. Bloquear golpe de direita. Acertar a mandíbula. Agora, a fratura. Quebrar as costelas trincadas. Traumatizar o plexo solar. Deslocar toda a mandíbula. Chute no diafragma. Em resumo, zumbido no ouvido. Mandíbula fraturada. Três costelas trincadas. Quatro quebradas. Hemorragia do diafragma. Recuperação física, seis semanas. Recuperação psicológica, seis meses. Capacidade de cuspir na nuca do oponente. Neutralizada. υopolíticos, seis semanas. Devemos o fogo! Devemos o fogo! A CIDADE NO BRASIL O que é isso?